Bom, Marcão, e agora nós vamos destacar lá no site jornalbondia.com.br atenção motoristas, atenção você que vai pegar, vai sair de casa, você que está almoçando e vai passar lá pela rótula do bairro Três Vendas. Olha, a partir da tarde desta quinta-feira já está liberado o trânsito da passagem de nível do acesso a da rótula do bairro São José com a avenida José Oscar Salazar, perdão, do bairro Três Vendas na avenida José Oscar Salazar com a rua Caldas Júnior para a rua Júlio Trombini. O acesso ocorre na rótula para a chegada da Júlio Trombini, tendo como restrição o tráfego de veículos pesados acima de 4 toneladas. Durante os primeiros dias haverá a presença de agentes de trânsito para orientar os motoristas. Os veículos detalhes foram conferidos, os últimos detalhes foram conferidos na tarde desta quarta-feira pelo secretário de obras Vinícius Anzilheiro e o diretor de trânsito Luiz Weichenfelder. Então atenção você motorista, você que passa pelo bairro Três Vendas, hoje então no início da tarde já está liberada este acesso à rua Júlio Trombini de quem vai fazer a rótula ali da Caldas Júnior, próximo ao posto da Brigada Militar para entrar também na José Oscar Salazar ali, tem a avenida principal que vai em direção à BR-480, José Oscar Salazar que é a principal do bairro Três Vendas. Então, para quem vai em direção à avenida tem agora este acesso pela rua Júlio Trombini. Atenção, veículos até 4 toneladas em carretas não podem passar pelo local e agentes de trânsito estão lá para auxiliar os motoristas nesses primeiros dias. Tá aí, recado de utilidade pública para você.